E aí galera da Collectors, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha coleção de quadrinhos. Então eu vou agradecer ao Ricardo pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco dessa paixão pelos quadrinhos que muita gente da Collectors compartilha. Quantos títulos eu tenho na minha coleção? Olha, eu não sou um cara que conta muito, mas a última que eu fiz, a última contagem que eu fiz, eu tinha em torno de 2 mil revistas, 2 mil HQs. Então digamos que eu tenha aí 2.500 HQs. Onde que eu guardo e como que eu guardo? Bom, a maioria da minha coleção está encaixotada. Desde a minha mudança, que eu me mudei aqui para o Mato Grosso, eu não encontrei um espaço ainda bem adequado para essas HQs. Elas estão todas plastificadas, em plásticos individuais, livre da sujeira, livre da poeira, livre da umidade. Então elas estão bem guardadas, só elas não estão expostas. Aqui eu tenho algumas, em torno de 200, que são aí as últimas que eu comprei. Acabei colocando aqui nessa estante, que é a estante dos livros. Tem mais uma estante aqui na outra parede. Somos árvores dos leitores aqui em casa, então tem muito gibi, tem muito livro. Que HQ despertou a paixão pelos quadrinhos? Essa é uma pergunta um pouco difícil. Eu fui praticamente alfabetizado com HQ. Desde muito pequeno, os meus pais compravam para mim e para o meu irmão mais velho HQs do Walt Disney, a Manac Disney. Disney, aquela Disney especial, que eram aquelas mais grossas, meio temáticas, que tinham lá eleições, super-heróis, os inventores. Então eu fui praticamente alfabetizado com gibis. Mas assim eu lembro de uma em particular que realmente me despertou para os quadrinhos. A Espada Selvagem de Conan, número 31. Eu não tenho ela aqui porque ela está encaixotada, mas eu salvei uma imagenzinha aqui para mostrar qual que é. É essa aqui. Espada Selvagem de Conan, número 31. Eu provavelmente já tinha lido Conan nas revistas Heróis da TV, que o meu irmão mais velho tinha. Mas foi essa aí que me fez acordar, digamos assim, para os quadrinhos. É um formato bem maior. E aquela arte preto e branco, em especial esse arco aqui do John Buscema desenhando, é demais. John Buscema desenhando Conan era mestre. O que eu estou lendo? Bom, agora eu estou lendo Os Estranhos do Stephen King, que é um livro que fazia muito tempo que eu queria, mas eu não comprava, mas a última que eu li foi essa aqui. Moonshine, do Brian Azzarello, que é um HQ que mistura gangster de lei seca com lobisomens. É difícil a gente encontrar um quadrinho que fale sobre lobisomens, que é um dos monstros mais legais, dos monstros clássicos. Mas essa aí, então, foi a última que eu li. E também foi a última que eu comprei. Na verdade, o que eu comprei por último foi um lotezinho, que veio a Moonshine, veio o Conan Onibus, e da Mythos, o arco da Torre do Elefante e o arco do Deus na Urna, todos da dupla Kurt Busiek e Carrie Nord. fazem parte daquela HQ, Conan O Simério, que foi publicada no Brasil pela Mythos entre 2004 e 2008. Entre 2004 e 2006, mais ou menos, eu acho que foi o período que o Busiek e o Nord ficaram à frente do quadrinho. e é uma fase fantástica do Conan. Tanto em roteiro quanto em arte. A arte do Busiek é fantástica. Ele faz toda a arte. É uma arte que não tem arte finalização, então é um desenho mais cru. Então, a colorização vem direto em cima do desenho sem arte final. Então, ficou uma coisa bem legal. É uma das coisas que eu, para quem não conhece, é essa fase. Tenta comprar alguma coisa. Tem disponível na Amazon. Então, é tranquilo. Qual o quadrinho que eu mais curto na minha coleção? Olha, é difícil escolher. Se fosse para escolher realmente um quadrinho da coleção, eu escolheria a saga do Hellboy, do Mike Mignola. O Hellboy está no meu top 5 de personagens. Na verdade, eu acho que é o personagem mais legal dos quadrinhos, para mim. É o Hellboy. E essa saga Hellboy aqui é demais. Eu sou fã do Mignola, da arte do Mignola. da maneira como ele trata o argumento, como ele trata o enredo, a narrativa dele, banhada em mitologias de vários lugares, mitologia africana, mitologia mexicana, mitologia do leste europeu. Ele faz uma mistura e ele criou aqui uma mitologia própria fantástica. Então, é o quadrinho da minha coleção que eu mais curto, é a saga do Hellboy. Qual autor e qual personagem eu tenho mais HQs no acervo? Olha, personagem, sem sombra de dúvida, é o Conan. Porque eu devo ter aí uns entre 100 e 120 HQs da Espada Selvagem de Conan. Tenho Conan Saga, Conan o Bárbaro em formatinho. Eu tenho 50 números da Conan o Cimério. Então, não tenho nem dúvida, o personagem que eu mais tenho é do Conan. Depois, provavelmente, é o Hellboy. E o autor? Ai, fica difícil. O autor, provavelmente, é Roy Thomas, né? Que era o cara que adaptava e escrevia para a Marvel as histórias do Conan. Não só o Conan, óbvio, né? Mas, principalmente, o Conan. Era o Roy Thomas. Então, pela quantidade de HQs do Conan que eu tenho, é provável que o autor que eu mais tenha seja o Roy Thomas. Se eu não for, se eu não levar em conta essas HQs mensais, assim, né? É o Minhola. O autor que eu mais tenho é o Minhola. Porque eu tenho aí o Hellboy, eu tenho outras coisas que ele publicou. Tem um Drácula, que ele adaptou o filme do Coppola para uma HQ, que ele desenhou toda em alto contraste. Então, provavelmente, é o Roy Thomas e depois é o Minhola. Um item autografado? Eu não tenho item autografado, né? Eu não sou caçador de itens raros. Eu não sou caçador de autógrafo. Eu simplesmente consumo HQs. Tudo que eu curto, que eu gosto, que eu acho que vale a pena ter, eu guardo, né? Porque tem muita coisa que eu me desfiz já também. Eu me desfiz da coleção do Spawn. Hoje eu até me arrependo de ter me desfiz daquela coleçãozinha. Mas é coleçãozinha. Eram alguns números. Mas, assim, realmente eu costumo ter o que eu gosto. Então, tipo, eu não compro HQ. Ah, porque essa HQ é uma HQ importante. Mas eu não gosto. Então, eu não compro. Ou pelo menos eu não tenho, não fico. A mesma coisa é com disco, com CD, com livro. O que eu compro e acho que não precisa ler de novo. O que não precisa ter, eu passo adiante. Eu dou. Pouca coisa eu vendi, na verdade. Quase sempre eu dou. Qual a melhor HQ de todos os tempos? Isso aí é quase impossível, né? De ver o cara responder em qualquer assunto. Qual é o melhor livro? Qual é o melhor disco? Qual é a melhor banda? É difícil o cara falar, né? Pensar e conseguir escolher um. Dá para separar. Eu vou separar entre o que é herói e o que não é herói. Então, tipo, HQ de herói. Tem umas que são básicas. Básicas clássicas, né? A primeira delas é óbvio. O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Essa aqui é uma HQ que, quem gosta de HQ, por mais que não goste de HQ de herói, tem que ter lido. Porque isso aqui é um item de leitura obrigatória. Para gostar ou para não gostar, mas é um item de leitura obrigatória isso aqui. Depois tem também o Reino do Amanhã, do Alex Ross. O Alex Ross não tem o que dizer também. A arte dele é única. Ultra realista. Essa história aqui é maravilhosa. Superman aposentado é demais. E todo o resgate que fizeram dos heróis B e C, da DC, né? Essa história aqui é outra, que eu considero básica, de leitura obrigatória. E, óbvio, eu tenho que colocar junto nessa aqui o Hellboy, porque o Hellboy é o Hellboy. É demais. O meu top 3, né? O meu top 3 aí das melhores HQs de herói de todos os tempos. E o meu top 3 de HQs de não-heróis, então, porque não tem como escolher uma só, né? É... Maus. Duarte Spiegelman. Que é... Não tem o que dizer dessa HQ aqui, né? A super premiada, relativamente controvérsia, né? Porque alguns judeus dos campos de concentração, eles não gostaram de ser comparados a ratos. Na verdade, eles não foram comparados a ratos, né? A sua maneira como o autor encontrou de expor a sua biografia, porque isso aqui é uma HQ biográfica, ela é relativamente polêmica, principalmente para os sobreviventes de campos de concentração, que não curtiram muito a ideia de serem representados como ratos, né? Mas essa HQ aqui, eu acho que é difícil encontrar alguém que não ache uma das melhores HQs de todos os tempos. É outra que é uma HQ de leitura obrigatória. Goste ou não goste de HQ autoral, biográfica, tem que ser lido. Isso aqui tem que ser lido. Isso é arte. Depois, é uma que está também encaixotada, mas eu salvei uma imagenzinha aqui, que é... Não sei se dá para ver, V de Vingança, do Alan Moore. Essa HQ aqui é fantástica. As minhas são essas aqui, nesses cinco volumes, por isso que elas estão até encaixotadas. Não é aquela capa dura que saiu, mas é uma HQ fantástica. Assim, quase tudo que o Alan Moore escreve é bom, né? É no mínimo bom. A saga do Monstro do Pântano é fantástica. Do Inferno é demais também, né? É praticamente uma defesa de uma tese sobre quem era o Jack Estripador, né? V de Vingança. E a terceira aqui, Sandman, do Neil Gaiman. Esse aqui é óbvio, é só o primeiro volume, mas é isso aqui também. Figura, acho que em qualquer lista, e figura entre as mais... Entre as melhores HQs. Bom, eu já contribuí com a Collectors aí, no vídeo com dicas de HQs, então eu vou ser breve aqui. Duas HQs francesas. A primeira delas... Eu Sou Legião, do Fabien Noury. Essa HQ é muito legal. É meio clichê o enredo, assim, o argumento, né? Nazistas tentam fazer um exército sobrenatural para ganhar a Segunda Guerra. Essa é a trama da história. Mas... É uma trama genial. Ela pode parecer um pouco pretenciosa, ela tem bastante personagem. Às vezes, por mais que tu esteja lendo ela do início ao fim, numa única leitura, assim, ah, tua tépica, putz, quem que é mesmo esse cara? Mas essa HQ aqui, ó, é fantástica. É uma leitura... É uma leitura muito proveitosa. Eu indico essa aqui. Outra HQ francesa, do Sirio Pedrosa. Três Sombras. Esse aqui é aquele tipo... Parece um livro, mas é um gibi. Esse aqui é aquele tipo de gibi que a gente lê e a gente percebe que sensibilidade pode ser passada e muito através de um gibi, de uma história bem contada e bem desenhada. É uma história sobre a morte, sobre luto, sobre perda e sobre aceitação. É super sensível. O desenho dela, às vezes, é minimalista, às vezes, é super intrincado. Eu recomendo demais a leitura dessa HQ aqui, Três Sombras. Acho que ainda é fácil de encontrar. Isso é um pouco da minha coleção. Eu sou, sim, um cara que gosta bastante do Conan. Tenho bastante. Mas, óbvio, quando a gente amadurece, abre os olhos para outras coisas. E outras coisas que fazem a gente abrir os olhos ainda mais. E perceber que, sim, os quadrinhos são uma mídia extremamente artística. E é arte. O quadrinho é arte. E, como qualquer arte, a gente precisa muito de arte, a gente precisa muito de cultura, principalmente nos dias atuais. Então, valeu, galera. Valeu, Ricardo, pela oportunidade. Mais uma vez, agradecer. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham se identificado também. Acho que o Conan fez parte da adolescência, da infância e da adolescência de muito leitor de quadrinhos. Então, valeu, era isso.